Já saiu aqui a atualização do WhatsApp Beta, tá? Já foi corrigido o problema dos comentários antigos que não atualizavam. Então você vai entrar aqui na Play Store e você que é testador Beta vai em WhatsApp Messenger Beta e você vai clicar em atualizar. Prontinho, vai atualizar, ó. Isso aqui é a Erika que passou para mim esse vídeo, tá? Eu não utilizo o WhatsApp Beta, estou em parceria com a minha amiga aqui do canal e ela passou esse vídeo aqui, ela já atualizou e já foi corrigido o problema. Depois você vai abrir e agora você vai ver que as mensagens, elas voltaram. Você consegue ver as mensagens anteriores. Tranquilo e calmo. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.